Então, elas já estão no processo de cozimento e aí para preservar o sabor, ao invés de nós colocarmos a tampa, nós colocamos palhas do milho e aí durante todo o processo de cozimento elas ficam para manter o gosto, o sabor, o cheiro. Música Está aí galera do nosso canal Trazer agora para vocês aqui a continuação do vídeo lá da colheita do milho, do milho a pamonha. Estamos aqui no processo, olha, o pessoal está processando o milho. Música Daqui vai para o liquidificador. Vendo ó, primeiro com o raspão do milho e depois ele vai para o liquidificador. Antigamente era no ralo. Aí, dona Pretinha falando que antigamente era no ralo. É, eu tenho aí, mas hoje ninguém faz mais não. Já faz aí no liquidificador, que é mais fácil. Depois, rápido, vamos para o tempero da pamonha. Essa daí é a matriarca da família Bezerra aqui. Depois vamos para o tempero da pamonha. Oi! Aí vamos amarrar com o mone, botar no fogo e saborear o que é bom, viu? Então aí galera, a gente vai pegando passo a passo aqui, viu? Vira aí como é que começa aí a raspagem. Primeiro, rato milho. Corta o milho só pela metade do caroço, para não levar o sabor. Porque o sabor às vezes amarga. Depois, como estiver cortado no meio, passa uma faca, como quem está rafando, mandioca, olha, assim. Que leva o miolo do vinho com o peito. Vendo? Olha. O sabor tem que ficar assim, olha. Peludinho, olha. Peludinho, porque se levar só o sabor, amarga. E aí tem anos e anos de experiência, viu galera? Aqui é a Janice também com a mão na massa. Ei Janice, oi para a galera. Oi, tudo bom? Doutora Maria Carmen também com a mão na massa. Oi, com a mão na massa, literalmente. Aí na hora do tempero eu vou mostrar a vocês o que é o tempero, como é que se faz uma pamonha, viu? É a etapa seguinte, passar agora o milho no liquidificador, para que ele se transforme na massa pastosa, que vai ser colocada nas palhas, fechada e para cozimento. Como é muito milho, obviamente a gente vai passando por etapas, diluindo no leite, até que ele fique com o ponto exato para ir para o forno. E aí isso será mostrado posteriormente, ok? Fui. Coloca agora o leite e vai passando devagarzinho até ficar no ponto exato. Aí eu vou mexendo. Dá mais uma passadinha. Pronto. Esse aqui já está pronto, vai para uma bacia à parte. E aí eu vou dar prosseguimento até concluir isso, ok? A palha para fazer a pamonha. Você coloca duas palhas e aqui você enxama com a massa e amarra e fecha. Então, no momento do fechamento eu vou mostrar para vocês como é que faz. Isso você tem que caçar uma palha larga e funda. Depois, aparar toda a pontinha, porque é onde fica o queimado e às vezes não dá onde queima, tá vendo, ó? Assim é que a gente trata a palha da pamonha. Olha aqui, ó. Tem que ser palha larga, olha, viu, ó. Quando você for pegar o milho, você não pode rasgar a palha do milho, porque vai estragar. Olha, gente, agora a gente vai para o preparo da massa. Foi passada no liquidificador, olha como é que ela fica. Então, aqui tem duas bacias. Uma para fazer a pamonha com sal e a outra com doce, porque são gostos diferentes. Então, eu já coloquei aqui. Quatro colheres de açúcar. Quatro colheres de açúcar. Porque essa vai ser doce. Então, essa daqui é doce e já está pronta. Só está faltando ir para a palha. Agora vamos... Essa é de sal. Já foi com a mão lavada, né? Então, tem mais prática com a mão. Olha aqui, eu vou colocar o sal. O ponto da massa não importa que seja doce ou salgado. É o mesmo que muda. É o sal e o açúcar. Agora vai vir... Temperar a nada do leite. Isso aqui, olha. Isso dá um sabor que vocês nem imaginam. Você pode colocar na doce também. Agora, para completar o sabor, que é o mais gostoso ainda, vamos para a manteiga. Manteiga de garrafa, como se chama? Manteiga da terra de garrafa. Não é industrializada. É caseira. Quando você unir esses ingredientes tudo junto, aí vai para o processo de encaixar na palha. Olha aí, agora a gente vai colocando a massa. Quando a palha é grande, a gente pode colocar... Pronto. Aí, o que a gente faz? Dobra. Faz isso. Agora vamos amarrar. Eu estou amarrando com cordão. Cordão virgem. Olha aqui. A primeira já está amarrada. Só não está ainda pronta porque ela está cozida, viu? Então, finalizamos o processo de montar as panonhas. Já tem duas panelas no fogo. Essas serão as próximas. E aí, nós vamos mostrar agora elas no processo de cozimento. Então, elas já estão no processo de cozimento. E aí, para preservar o sabor, ao invés de nós colocarmos a tampa, nós colocamos palhas do milho. E aí, durante todo o processo de cozimento, elas ficam para manter o gosto, o sabor, o cheiro que o milho tem. Ou seja, conservar a originalidade. Ok? Então, depois de passar por uma hora de cozimento, as panonhas foram, enfim, retiradas. E ao ser retiradas, elas são colocadas no escorredor de macarrão, para que a água que estava infiltrada possa escorrer completamente. E aí, você deixa elas por um tempo, de preferência ao ar livre, né? Para poder elas esfriar e a massa ficar, então, com uma consistência endurecida. E você, então, poder degustar, que é a melhor parte. E aí, você deixa elas fora, elas fora, esfriando por algum tempo. Para porque... Não, mas é tudo novo. Também, mas é uma vida de bombeira só. Não, mas é tudo novo. 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 Obrigado.